Eu sabia que esse começo ia dar certo. Não é a primeira vez que ela falha, não? Ela tem problema. Ai, o que que acontece? Ela me chama pra salvar a pátria. Vale de crente, vale... Olha... A peça é meio longa, tá? Bem que meio não existe, né? A peça é longa. Eu vendi o programa da peça. Vendi o programa da peça, ganharam um dinheiro bom. Mas aí os produtores resolveram dar de graça. Eu não tô de graça. Eu não tô mesmo. Não, tem que rolar pelo menos um perfuminho, um jantarzinho. Quando eu tô a perigo, até uma cerveja. Tchau, tchau, tchau. O professor de expressão corporal se apaixonou pelos meus movimentos. Mas ela me sacaneou no primeiro exercício que fizemos juntos. É assim, aquele exercício chamado confiança. Você vende os outros. Torce pra casa lotar, senão não vai ter dinheiro nem pra comprar a sua camisinha. Tamanho PTT. Com você? Tamanho PTT! Eu não é genial! Genial! Um cheque pequeno desse jeito eu aposto que vocês nunca viram. Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, não! Não precisa, não precisa! Já sei! Já sei! Já sei! Você, camareira, é o gogozinho pro diabo! Você tá com um ótimo aspecto! Tá mais coradinho! Um chechinho saliente! Carinha de menino! A produção de tabu! Nessa última viagem... Conforto é fundamental! O caixão é de ótima qualidade, né? Todo estofado... Sucupirador! Eu só questiono um pouquinho... Essa cor de gosto do doce! Eu, né? Se você tivesse escolhido... Escolher uma outra cor... Que tenha mais a ver com você! Ele é um rosa! Não, brincadeira! Isso é só brincadeira! Porque o meu síndico proíbe a imagem de estimação! É... Silêncio! pra tocar essa merda com essa música morava uma menina muito branca com uma boca muito vermelha com cabelos negros e dizem com mais de 10 mil seguidores no Twitter como ela tinha essa pele muito branca usava o protetor solar 80 da hidramel, um produto maravilhoso e também por preferir uma determinada marca de papel higiênico ficou conhecida como branca de neve na verdade o nome dela era branca do neve mas ela trocou o do pelo ter depois de uma consulta ao famoso numerólogo bom peguei uma maçã incenerada entreguei para a branca come minha filha, come, come, come o que aconteceu a idiotinha comeu e como naquela marchinha de carnaval tem dois suspiros e depois morrer ah 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 quer saber? todas elas ah 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 Todas elas, todas elas, todas elas Ai, 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 todas elas Todas elas Todas elas, todas elas